Com o cabelo quando tava ficando grande assim, como é que você se sente? Ah, velho. Não pega bem, não. Gosta, não? Não, não. Mas eu tenho que se importar, né? O que que mais te incomoda quando ele vai crescendo? Do nada, hein? Você gosta que isso aqui fica mais... Um pouco mais encaixado. Sem esse... Ah, entendi. Vamos lá, vamos deixar o senhor tão vendo, mas a gente não se encontra mais jovem, né? É. Bora. É isso aí, confia em mim, né? Boa, tá? É isso aí. Vamos, mano. Fica assim. Aí, ó. Pode abrir. Olha lá. Muito chique. Ó o bigodão, estilo de boa. Igual o salvador ali, ó. Tô lindo, hein? Olha o que, né? Ó. Ficou show de bola. Ficou show de bola demais. Você gostou demais? Ficou demais, gente. Ó, vou contar pro senhor. O senhor trabalha com um porteiro aqui há 10 anos, né? 10 anos. 10 anos cuidando aqui. E aí, quando a gente entrou aqui, o senhor cuidou bem, muito bem da gente, né? O local, né? Apresentou. O que trouxe pra conhecer a cidade? Fiquei muito lisonjeado feliz de o senhor ter vindo aqui e marcado um porte. Eu queria te contar uma coisa. Por acaso, eu já não atendo mais nesse horário que eu tô te atendendo. Mas eu faço questão de atender com muito orgulho, tá? Ele é satisfeito. Gostou? Parabéns. Nota 10. Esse vai ser de presente. Não vou cobrar do senhor, não. Muito obrigado. Muita graça. Tá satisfeito? Merece. Obrigado. Eu preferi mais que o senhor marcou comigo e falou, ó, eu quero lutar com ele. Tchau. 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 Tchau.